Oi boa tarde pesada tudo bem com vocês meu nome é algo falamos aqui de Curitiba e vamos falar um pouco sobre renda passiva a então eu fui coxenado sobre a seguinte coisa renda passiva não existe e eu me peguei pensando nisso e talvez não exista renda passiva mesmo eu vou decorrer mais esse vídeo e vou chegar até a minha conclusão Beleza então vamos lá você fez uma aplicação financeira você investiu a mil reais lá no CDB e você tá recebendo um por cento você ganhou um real mas esse um real é renda passiva sim se um real renda passiva mas a origem desse dinheiro veio de algum lugar o que que você fez para ter esses mil reais você trabalhou foi porque você prestou um serviço você trabalhou lá para sua empresa no final do mês eles te pagaram dois três quatro cinco mil e desse dinheiro você separou mil reais e fez essa aplicação financeira então é isso é renda passiva mas esse dinheiro foi fruto do seu trabalho aí é vamos colocar outra coisa uma casa de aluguel a você você comprou uma casa lá por você comprou um apartamento igual esse aqui 200 mil reais e você alugou para pessoa lá por 1.500 1.800 2.000 reais a o aluguel uma renda passiva Beleza concordo aluguel uma renda passiva porém é o dinheiro que veio para você comprar essa casa provavelmente foi fruto do seu trabalho ah não mas eu ganhei esse dinheiro de uma herança então foi fruto do teu trabalho do teu pai do teu avô de algum parente tem o que deixou essa herança é isso me fez pensar eu pensava o YouTube como uma renda passiva para mim também mas ao mesmo tempo eu já tô com mais de mil vídeos gravados aqui na plataforma então foi vídeo que eu gravei que eu editei que eu postei e que as pessoas estão assistindo então recebo lá dois dólares a cada mil rios mas as pessoas são tão vendo esse vídeo e eu tô tendo essa renda passiva porque eu tive esse trabalho de gravar de criar esse conteúdo e tudo mais então eu acho que a na verdade renda passiva realmente não existe o que existe a gente comprar ativos que geram renda passiva com dinheiro da nossa renda ativa então você comprou o imóvel você fez a aplicação financeira você de algum jeito investiu esse dinheiro que você comprou um passivo em vez de comprar um ativo Beleza então é essa minha conclusão eu também acho que renda passiva não existe e eu quero opinião de vocês deixa aqui embaixo no comentário o que que você acha disso aí Beleza então era isso o nosso vídeo de hoje era nosso recadinho valeu tchau tchau